Na Ki Galeria, você encontra a cinta redutora e modeladora de medidas com sucesso mundial tradicional. Rosely, fala um pouco pra nós sobre o corcelê. O corcelê é uma peça facílima de usar. Ao contrário do que todo mundo pensa, ela não sufoca. Fechou o zíper, vou dar as costas, pegou o cordãozinho sozinho, posicionou os pés, pescoço, vai puxar. Todo dia, um pouquinho, amarrou, quatro horas tirou. E na primeira e segunda costela flutuante, vai duas hastes também. Uma na primeira, uma na segunda costela. Nas costas, quatro hastes de ferro e titânio pra dar conforto pra costela e ajudar na postura. Na Ki Galeria, você reduz medidas de maneira saudável. Como uma diva, não existe mulher com barriga. Existe mulher sem usar corcelete. Vem pra cá!